Música Benetele considera motorista Sira Sidaquia Consciência cumpre regra trânsito. Comandante Trânsito Segurança Roda Viária Nacional, Superintendente Assistente Luiz da Costa Rattete, Sinais Trânsito Sira instalou na capital dele, mas bem motorista balançar aqui a consciência na fatim viola regra trânsito. Bem, quando a sinalização não é que instala a fatim fonsor, é serviço muito com o trânsito, serviço muito com a parte da entidade, e ali vai ser a parte de sinalização. Portanto, isso também é que antes da sua parte, e aí vai ter contatos, coordenação, a parte de trânsito, a Rússia, dentro da Sira. Mas bem, na fatim é uma viola, então, nem filho fala, vai ter consciência, e tem timor, mas nem sinais nem ia, a gente anda lá para a polícia de televisão, sinais nem ia, a polícia não tinha, a polícia não tinha, a polícia não tinha sinais na Sira. Mas aí a raibota, não vai, sinais nem apresenta a polícia de trânsito. Não é, nem a raibota, nem a Itaú, todo o belo bairro, não vai, sinais nem apresenta a polícia de trânsito. Mas é timor lá, sinais, ia, tem ser precisa, a polícia de trânsito, mas firme 24 horas. E aí não é, mas tem consciência, é uma timor lá, Itaú, Itaú, Itaú. E aqui em Dané, a polícia continua a prender a motorizada Ualu e a Palácio Governo Neuim, também viola regras trânsito. Equipa Cobertura, GMN.